Porque as pessoas estavam achando que era muito real, que era verdade. É real porque você traz ali o linguajar do preso, a forma com que eles falam, né? E, cara, eu vi, eu achei sensacional, eu falei, pô, esse cara é um artista, né? E eu já tive aqui uma entrevista com o João, né? O João foi um cara que saiu do presídio também, virou humorista de stand-up, né? E o João Estrela. E ele fala, cara, a cadeia salvou ele. E eu tô trazendo você aqui, mais um caso de um cara que, mano, não interessa pra mim o que você fez lá pra trás, você pagou pelos teus erros, e ali você tá em dia com a justiça, pra mim você tá tranquilo, acho que você tem que ter porta aberta em qualquer lugar. Mas eu vejo você seguindo, você poderia ter voltado pra uma área do crime, eu não tô falando que é o teu caso, mas tem muita gente que sai da cadeia e acaba voltando pro crime. E tu viu nessa situação uma forma de você ajudar outras pessoas, falando que o crime não compensa, não é isso? Positivo. E fazer ali um humor também, né, cara? É, humor. No mesmo trabalho que eu levo na seriedade, às vezes também tem a parte de humor pra descontrair, né? Porque até mesmo na gravação, às vezes vem umas lembranças ruins de lá de dentro. Porque, como sempre eu falo, cadeia não é bom pra ninguém. Sempre eu alerto as pessoas na live, se tiver na vida do crime, tentando entrar, adolescentes, jovens, para, pensa, porque isso não é vida. Quando não atrai a morte, é cadeia. Eu vi um vídeo teu que você dá um recado pro teu sobrinho, fala pra nossa galera como é que foi lá. É, um recado pro sobrinho, sobrinho. E aí, e aí, sobrinho, tal? É, o BDS do tamanho tá falando, tá reclamando de você que você tá dando mole, tal. Entendeu? Pô, vai querer passar o que teu tio tá passando, tal? Vai querer parar aqui? É, vai querer parar aqui. Esse vídeo, ele pega o celular dentro da cadeia como se o sobrinho estivesse ligando pra ele e ele dando um recado pro sobrinho dele. Mas, cara, diz pra mim, a cadeia é capaz de transformar a vida do cara que fica ali? Porque eu acredito, cara, de todo o coração, que a cadeia, pra mim, foi um lugar feito por Deus, porque é o lugar de última reflexão do homem. É onde o cara para pra refletir a vida dele. Eu acho que o cara sai dali pior ou melhor de como ele entrou. Eu costumo falar que a cadeia é a segunda chance de vida do homem. Todos que conseguem chegar até ali, depois de cometer algum delito, e muitos não cometem, às vezes, igual o meu caso, é uma falha da justiça, eles têm o tempo de refletir e pensar na vida deles. Isso aí pra mudar a sua história, igual muitos fazem aí. Conheço vários que estão aí, mudou sua história. Ainda está ajudando a mudar a história de outras pessoas que já passaram pela mesma situação que eu passei. Mas a cadeia em si é muito difícil, é muito complicada. Por quê? O Estado preso é colocado lá e ele é largado, ele não tem assistência de nada. Como que a pessoa ali vai ter a recuperação? A sociedade, ela julga muito o preso, só que ela esquece que o preso um dia vai sair de lá e ele precisa se ressocializar. Ele precisa ter uma história nova de vida, porque muitos querem mudar. Mas, às vezes, até mesmo chegam aqui fora, não têm uma oportunidade, aí o camarada tem a família pra cuidar, tem compromissos pra pagar, aí vem o mal, que o mal sempre tá de braços abertos. Infelizmente, muitos têm a cabeça fraca e acabam caindo de novo. E aí, cara, fala aí, tu saiu de lá, qual foi a repercussão disso? Que eu vi que tu foi parar no Tino Júnior, os caras fizeram uma matéria achando que você tava realmente dentro da cadeia. É, eu tava fazendo uma live, né? Tava fazendo uma live, a live tava com 3 mil pessoas na live, aí daqui a pouco 5 mil, 7 mil, aí o pessoal começou tudo a falar que, pô, tu tá ao vivo no programa do Tino Júnior e tal, aí eu comecei a brincar com ele, né? Isso com quanto tempo que você começou a fazer? Um mês, estourou desse jeito, um mês. Porque eu vi que no comentário a galera achava que tu tava dentro da cadeia mesmo, né, cara? Ah, até hoje acha, até hoje. Hoje mesmo eu tava fazendo uma live antes de vir pra cá, as pessoas tudo falando, tu tá em qual lugar, tu tá em qual presídio e tal, entendeu? Até hoje acha, porque o Brasil ele é muito grande, né? E aí tu tava ao vivo, o Tino Júnior começou ao vivo transmitir também? É, parece até que foi um negócio tramado, porque de lá eu não estava vendo ele, mas tava tipo batendo um papo. Aí ele, até depois, ele começou a achar graça, riu, brincou, aí foi um negócio legal, extraordinário, foi legal. A gente chama isso de crossover, né? Crossover, a gente teve um dos maiores crossovers da internet, foi na época que a gente trabalhava lá com o Gabriel Monteiro, que ele invadiu a live do Blusão, né? Na época de pegar o cachorro lá, isso deu uma repercussão muito. Acho que o Blusão tava na live e, no fundo, aparecendo o Gabriel Monteiro pra... E é engraçado que atingiu em outros países, né? Estados Unidos, Argentina, pessoas que eu conheço ligaram pra mim e falaram assim, pô, minha mãe tá me ligando nos Estados Unidos, falou que passou na reportagem aqui, a minha namorada me ligou da Argentina, o que tá acontecendo, tio? Entendeu? Entendi. Bombou legal. Tchau.